O Produto Interno Bruto Chinês registrou uma expansão de 6,7% ao ano para o período de julho a setembro, o mesmo percentual registrado no primeiro e no segundo trimestres. O PIB é um indicador da atividade econômica. Esse dado oficial, cuja credibilidade é questionada, é um pouco superior à previsão de um painel de analistas consultado pela agência France Press, que estimava uma expansão de 6,6%. De acordo com a Capital Economics, essa resistência do PIB chinês pode ser explicada por um crescimento mais forte nos serviços imobiliários. Mas os serviços financeiros também foram provavelmente fortalecidos em relação ao ano passado. A recuperação do mercado imobiliário da China, com altas de 40% no metro quadrado nos edifícios novos, cumpriu um papel-chave. O setor imobiliário e a construção representam cerca de 15% do PIB chinês.